Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, que dia de sexta pode ter até um churrasquinho, né? Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balan Geral é sexta-feira mesmo. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, por quê? Porque aqui é o BG, pode, assinatura de credibilidade da pioneira TV Leste, nós somos parte desse time, né? É, uai, vem, vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Tamo junto, parceria que deu certo! Eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo! Esse neném gosta de falar sexta-feira, né? Sexta-feira, ele fica falando isso dentro de segunda, sexta-feira, 26 de maio de 2023, e o BG já está no ar! Essas são as imagens nas lentes dele. Uai, o doutor, como é que o doutor conseguiu esconder Bituruna desse jeito, hein, meu diretor? É, ele está mostrando a região central aqui de Valadares, e parece que ele está ali na região do Belvedere, não é? Ah, é, uai! Bairro Belvedere. Por que essa nuvem lá, meu diretor? A nuvem está preparando a chuva que está chegando? É a nuvem que prepara a chuva? Ela carrega, igual carrega celular. Ah, a nuvem vem pela BR. Aí, ó! Alô, doutor! Samurai Hector Nascimento, lá do Belvedere. Que tomada! É tomada que você fala, né? Que tomada diferente esse negócio pra lá. Que quadro lindo! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, que está aqui na Vila Rica. Mostrando em perspectiva, Vila Bretas. Ó, diretor, não me custa nada perguntar. Ao que tudo indica, já está o quê? Chovendo? Ah, lá pra baixo. Lá pra baixo aonde, direi? Onde que é lá pra baixo? Lá no fundo. Lá onde está. Lá não está chovendo, lá onde está aquele espaço branquinho lá. Ih, na hora de ir embora, então. Chuva! Vai chover o fim de semana, diretor? Só não sabe ainda não, né? Vai chover com certeza, Lamonier. Nada de lavar roupa. 28 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 45 e 97%. Viva Valadares! Viva o Leste! Viva o Nordeste de Minas! Viva a TV Leste e o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, e o balaio está cheio, ó! Viva o Nordeste de Minas! Viva a TV Leste!